Hoje vamos identificar os diversos elementos de uma página de um flipchart. Quando abrimos o software Active Inspire Studio, é esta a imagem que vemos no ecrã do nosso computador. Portanto, visualizamos uma barra de ferramentas no canto superior do ecrã, que tem estes menus. Menu fecheiro, editar, ver, inserir, ferramentas, ajuda. O nome do fecheiro em que estamos a trabalhar, este como ainda não o gravamos aparece sem título. E temos aqui um símbolo que corresponde ao modo de estruturação. Este símbolo pode ter a cor azul ou, se clicarmos sobre ele, pode ter a cor de laranja. Quando trabalhamos ou quando estamos a criar um flipchart, quando estamos a criar um fecheiro, quando estamos a trabalhar numa página, devemos utilizar o modo de estruturação na cor de laranja. Portanto, aqui está também o número de páginas que o fecheiro tem. Como ainda não o iniciamos, ainda não começamos a trabalhar nas páginas do flipchart, aparece uma página apenas em uma. Aqui podemos ajustar o ecrã, a área de trabalho. Podemos ajustar a altura, ajustar a largura. Podemos ajustar 100%, 200%. Se ajustar a largura. Se ajustar automaticamente, ajustar automático. E viram que mudou de aspecto, consoante o ajuste que nós escolhemos. Este símbolo corresponde ao ecrã inteiro. Portanto, ao clicar sobre ele, vamos ver o ecrã inteiro. Portanto, agora vamos ver então, ao que é que correspondem estas caixas que se encontram aqui posicionadas do lado esquerdo e do lado direito. Portanto, esta caixa de ferramentas do lado direito corresponde ou contém um conjunto de ferramentas que nós podemos utilizar quando estamos aqui a trabalhar na página. À semelhança daquilo que fazemos num quadro normal. Portanto, num quadro normal apenas utilizamos o giz e o apagador. Neste caso, podemos utilizar aqui todas estas ferramentas que podem também ser encontradas aqui nesta barra de membros. Por uma questão de comodidade e facilidade de trabalho, este conjunto de ferramentas que estão aqui nesta caixa lateral. Nesta parte esquerda do ecrã, temos outra caixa de ferramentas, neste caso corresponde aos browsers de páginas. Portanto, é este símbolo que está aqui, é o primeiro símbolo, que está aqui nesta zona, na extrema esquerda. E aqui aparecem as diversas páginas do fecheiro do flipchart em que estivemos a trabalhar ou que estivemos a utilizar. Neste caso, também, como ainda não trabalhamos, em nenhuma página apenas aparece uma. Temos aqui os recursos que nós podemos utilizar na criação das páginas. E estes recursos podem ser criados por nós, ou podemos utilizar também recursos criados por outros terceiros, nomeadamente por outros colegas. Estes que aqui se encontram, são aqueles que vêm com o próprio software do Active Inspire. Portanto, estamos aqui a ver um conjunto de símbolos que correspondem aqui às lupas mágicas. Depois devemos ver a utilidade que estas lupas têm e para o que é que servem. Nomeadamente para ocultar e desocultar alguns dos elementos que utilizarmos aqui na página. Portanto, nós podemos utilizar todo um conjunto de recursos, alguns deles próprios para cada uma das disciplinas. Portanto, temos balões de diálogo, balões de gritão, balões de pensamento, diversos tipos de botões, números com diversos aspectos, diversos formatos. Portanto, temos pontos, setas. Temos escritores portugueses, que podem ser utilizados na língua portuguesa. Euros, que podem ser utilizados na economia ou lupa mágica. Portanto, diversos objetos que podemos utilizar aqui na criação do nosso cheiro. Por exemplo, pegando aqui, ou dando um duplo clique sobre o sino, que aparece aqui por defeito no canto superior esquerdo. Depois podemos arrastá-lo. Ou então, pegando nele e arrastá-lo para dentro da página. Vamos apagá-lo, cargando na tecla, selecionando a imagem e clicando na tecla delete. Temos aqui, os objetos do browser, que depois devemos ver qual o aspecto que tem. Quando tivemos aqui, a trabalhar no flipchart, a fazer um fecheiro. E devemos ver o que são estas camadas e como é que as vamos utilizar. Temos aqui também notas do browser. Portanto, podemos a propósito de cada um dos fecheiros em que iremos a trabalhar, incluir notas. Podem corresponder a indicações daquilo que pretendemos que os alunos façam. Podem ser algumas instruções. Temos aqui, propriedades do browser. Ações do browser. E, votar browser. Portanto, depois devemos ver como mais promenor cada um destes browsers. Vamos pôr agora aqui, nas páginas do browser, e vamos recolher esta caixa de ferramentas. Portanto, quanto às caixas de ferramentas, é o que há para dizer. Portanto, e também, por agora, creio que identificamos, grosso modo, a maior parte dos elementos que correspondem a uma página do Active Inspire Studio. Portanto, vamos então encerrar. Tchau, tchau.